Seu ideobrando fontes, fazendeiro, 15 quadros de campo povoada, viúvo, filho já lá pela capital, ninguém mais dependia dele, e é solito na estância, tocando a vedita dele com a pionada e o bastião, que era o capataz da estância, homicélio, competente, trabalhador, e a confiança do velho de Brando era o capataz, o bastião. Um dia chega o bastião na casa grande da estância e diz, olha patrão, vim pedir minhas contas, estou indo embora. Mas o que houve, homem? Algum problema? Parecia que ia tudo tão bem? Alguma coisa lhe desagradou? Não, patrão, o serviço está bueno, a lida está muito boa, boa e boa, pagamento em dia, não tem que me queixar, patrão. O pobre homem é meu, é eu mesmo. Sabe que eu tenho a mulher, né? Mulher nova, bonita, fica a semana inteira solita lá no povo, patrão. E eu aqui na estância. E sabe como é? Eu estou sentindo que logo, logo a gomba vai me pegar. Então é melhor eu pedir as contas, arrumar um serviço lá perto da mulher e ficar mais por casa. Se deu o Brando, deu uma pensada assim, disse, bastião, vamos fazer o seguinte. A estância é grande, moro solito, eu nada tudo no galpão. Não quer trazer a patrão para morar aqui na estância? E eu não perco o meu capataz? Ela tinha nenhuma pensada, andou por casa, conversou com a mulher e se arreglaram para se mudar para a estância. Mas o que o velho de Brando não fazia, a menor ideia, era do quanto era bonita a mulher do capataz. Quando chegou a mudança num caminhãozinho lá, que começaram a descarregar, e desceu aquela gringa. Carroceria quatro por quatro. Dentro de um vestidinho floreado, que mal cabia ela dentro, porque não tinha vestido que não ficasse apertado numa carroceria daquelas. O velho ficou louco. Rabiou, fraqueou das ideias. E aí, saiu assim para o campo campeonato, e o velho errou de Ana Gringa. Mas carregava mais que feijão miúdo. A gringa era direita, um dia chamou o marido e disse, olha, o velho está caroso. Eu não sei até quando eu vou aguentar. E o bastião se arrenegou. Mas marca uma hora com esse velho. Que eu vou inventar uma caçada, eu vou ficar de tocar e vou dar-lhe uma sumanda de pau nesse velho. Para ele aprender a respeitar as famílias. Dito e feito. O bastião ficou dentro de um guarda-roupa, com um reio. Daqueles de treço inteira. Ainda com um botão na ponta, que é para doer mais. E ela arreglou os troços com o velho. Quando estavam já quase indo para os finalmente. As coisas já bem arregladas para os arremates. O velho disse, sabe que eu gosto do meu capataz. É um homem direito. É um bom capataz. Tenho até remorso do que eu vou fazer. Estou até pensando em dar umas duas quadras de campo provadas para ele. E se soubesse o número, até um par de bota nova para ele desfilar em setembro. Isso se ouviu o grito. 41, meu patrão.